De tamanha emoção, só o amor poderá dar um fim, na tristeza de mim Beleza amigos do TV Cifras, sou Jonathan Francisco Estamos aqui para mais uma videoaula de Cavaco Hoje dando continuidade a nossa aula das sequências de acorde, ok? Que são as sequências mais comuns, vistas no samba, né? Hoje, nas tonalidades menores, ok? Quem não assistiu, seria legal assistir lá a primeira aula de sequência de acordes maiores Que eu falo o porquê de aprendê-las, né? Conto uma história, né? E na aula de hoje eu vou ser mais direto Vou passar as sequências para a galera já ir pegando, ok? Vamos lá Se estivermos no tom de Dó menor Os acordes são Dó menor Dó com a sétima Fá menor Si bemol com a sétima Mi bemol Lá bemol Ré menor com sétima B5 Sol com sétima E Dó menor No tom de Ré menor Os acordes são Ré menor Ré com a sétima Sol menor Dó com a sétima Dó com a sétima Fá maior Si bemol Mi menor com sétima B5 Lá com a sétima E Ré menor Agora no tom de Mi menor Mi menor Mi com a sétima Mi com a sétima Mi com a sétima Fá com a sétima Fá com a sétima Fá com a sétima com a sétima, dó menor, fá com a sétima, si bemol, mi bemol, lá menor com sétima, B5, ré com a sétima, e sol menor. Agora no tom de lá menor, lá menor, lá com a sétima, ré menor, sol com a sétima, dó maior, fá maior, si menor com sétima, B5, mi com a sétima, e lá menor. E por último, em si menor, os acordes são si menor, si com a sétima, mi menor, lá com a sétima, ré maior, sol maior, dó sustenido menor com sétima, B5, fá sustenido com sétima, finalizando no si menor. Eu vou tocar aqui a sequência de dó menor, e vou dar alguns exemplos de músicas que tem essas cadências. Vou dar um exemplo aqui de uma música que usa essa cadência, né? aquela música do Belo, nada que vai pra menor. Quero você, pra sentir tamanha emoção, só o amor poderá dar um fim, na tristeza do meu coração, ai vem pra ficar, que a porta está aberta meu bem, é desejo demais, é paixão, jamais vou me esquecer de você, eu sei. Né? Depois vai pra maior. Enfim, usei exatamente a sequência ali, no caso não faz o dó com a sétima, né? Mas nada impede de você fazer também, né? Se você não conhece a música, você pode usar que não vai estar errado. Quero você, pra sentir tamanha emoção. Enfim, já dá pra dar aquela enganada. Galera, eu tô passando essas sequências pra galera se virar nos 30, né? Mas o certo mesmo é você tocar o que você sabe, né? Você tirar a música certinha, a introdução, né? Os acordes da música certinho, né? Mas se por acaso alguém puxar a música que você não sabe, você também tem que saber acompanhar ali, né? Sem dar tanta bola fora, né? Digamos assim. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo. E é isso. Até a próxima aula. Beleza, galera. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Se você ainda não assistiu a aula sobre as sequências de acordes maiores, aqui do lado está o link com ela. E embaixo mais uma aula pra você aprender junto com a gente. Beleza? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo. Fui que foi.